Música Música A minha vira, nós do bando não pega Sentada você fica, tudo tá perdendo a liga Senta sensacional, rebola pra geral Tá louca, tá maluca, dedo na boca e me matou Começa a tremer, treme na frente do quaredão É na frente do quaredão, treme, 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 treme É na frente do quaredão, treme, 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 treme Mor Senta na minha vira, tô no chup, tudo que vem Você tá da você, você tá bebendo a minha Você tá sensacional, é bola pra gerar